Hoje tem maratona de vagas de estágio no Centro de Integração Empresa e Escolas, o CIE. Lícia Fotinelli, chega com a informação. Oi, Lícia! Pois é, Casimiro, muito bom dia pra você, muito bom dia a todos que acompanham o QVP. A gente fala aqui, né, desse espaço que é do CIE, justamente pra mostrar essa maratona que está ocorrendo hoje de estágio. Aqui, olha, a gente já vê que tem muita gente que chegou por aqui, o pessoal chegou desde cedinho, tudo isso pra tentar conseguir uma vaga de emprego. Lembrando que a maratona começou às 10 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. São vagas aí de estágio e também aprendizagem em diversas áreas, né, em diversas unidades também do país, que estão sendo ofertadas hoje pelo CIE, né? A gente sabe que o CIE, ele faz essa ponte do estudante com essas empresas, com essas vagas. E aí eu já vou aproveitar pra conversar com quem tá na fila. Deixa eu ver aqui, ó, bom dia, tudo bem? Fala aqui com a gente rapidinho como é que tá a expectativa hoje pra participar aí dessa maratona aqui do estágio. Tá muito boa, é muito bom, né, aparecer oportunidades assim pras pessoas que querem realmente trabalhar e ser alguém na vida. E aí preparou o currículo, tá tudo certo, tudo certinho, tudo encaminhado, só consegui mesmo a vaga hoje. Isso, isso. Tá bom, olha, são 600 vagas, né, que estão sendo ofertadas pelo CIE, né, lembrando que até às 3 horas da tarde os candidatos podem vir aqui, trazer o currículo, né, eles vão ser orientados. Já estou aqui com Maria Neta, ela que é superintendente do CIE aqui na Bahia e vai explicar um pouquinho pra gente desse processo que está acontecendo hoje. Bom dia. Bom dia. A maratona de vagas, ela marca um novo momento do CIE. O CIE é uma ONG que tem o compromisso de empregabilidade e inserção do jovem. E nós trabalhamos com os dois programas, que é o programa de estágio e o programa Jovem Aprendiz. A maratona de hoje, ela marca um novo momento do CIE, que são os 60 anos, o lançamento de uma nova marca. E nós, junto com os nossos parceiros empresários, concentramos algumas vagas de estágio e jovem aprendiz para disponibilizar para a população hoje. Aqui na Bahia, a gente tem cerca de 60 vagas distribuídas em todo o estado. Mas aqui em Salvador, só no programa de estágio, a gente tem cerca de 180 e 42 no programa de aprendizagem. Como é que o estudante faz para participar? Para ele participar dessa vaga, ele pode se cadastrar no site do CIE, que é o www.cie.org.br, ou baixar o aplicativo Meu CIE. Lá, fazendo o cadastro, ele vai ter acesso também à consulta de vagas e o encaminhamento também automático. Hoje é uma ação especial, onde a gente concentrou algumas vagas para fazer esse encaminhamento. Então, o estudante que ainda tiver interesse, pode vir aqui até 3 horas da tarde. Tá certo, obrigada. Então, olha, são 600 vagas em toda a Bahia. Tem Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus. E em todo o Brasil, já que é uma maratona que acontece em todo o Brasil, são mais de 11 mil vagas. Então, você que é estudante, não perde essa oportunidade. A gente volta aí com você, Cazé. Valeu, Lícia. Muito obrigado. E aí